Não sei onde estou, sinto-me perdida, sozinha e maluca. Tanta gente me rodeia e mesmo assim não me sinto, não me entendo, não sei quem sou. Talvez seja alguém e ao mesmo tempo ninguém. Talvez só precise de me encontrar e de aprender a largar. Talvez só precise de me perder para tentar voltar a viver.